Eu decidi fazer esse vídeo sem roteiro e sempre que eu faço isso se prova uma decisão ruim Porque eu fico todo embaralhado nas palavras e eu fico todo confuso nos tópicos que eu vou discutir Mas mesmo assim, como eu não aprendo com os meus erros, vou fazer esse vídeo sem roteiro Pra discutir uma coisa que tá na minha cabeça nos últimos tempos Que é, A.O.A pode sobreviver sem a Choa? Vamos conversar um pouco sobre isso Mas antes da gente começar a discutir esse assunto, já deixa o seu like nesse vídeo Se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito A gente tá tentando chegar em 7 mil Então, força, vamos lá guerreiros Bom, como vocês sabem, e se não sabem, deveriam saber A.O.A anunciou o comeback, o comeback delas vai sair daqui a pouco Daqui a pouco, tipo, daqui a 10 dias Com o quinto mini álbum do grupo Bingo Bango E aí, esse é o primeiro comeback das meninas com 6 integrantes Desde que a Choa saiu do grupo no ano passado Então, muita gente tem se perguntado se A.O.A vai sobreviver sem a Choa Que sempre foi uma das integrantes mais populares E a vocalista principal do grupo Então, ela sempre teve muito destaque dentro do A.O.A E aí, as pessoas se perguntam se o grupo vai conseguir se reerguer Se manter, no caso, sem essa integrante que era tão popular assim E que era uma parte muito importante do grupo Primeiro, vamos conversar sobre alguns tópicos Em questão de popularidade, A.O.A não perde em muito Porque a Choa, por mais que ela seja uma das integrantes mais populares do grupo A gente ainda tem a integrante mais popular do grupo Que é a Seo Hyeon A Seo Hyeon continua sendo o rostinho da Coreia Ela é querida por todos Ela participa de um milhão de propagandas Ela tá em todo o evento Então, ela é muito conhecida Ela é muito reconhecida E ela é muito admirada Então, em questão de popularidade A.O.A continua com o seu carro-chefe Que é a Seo Hyeon Então, por mais que a gente realmente possa perder alguns fãs Com a saída da Choa, a gente ainda tem a integrante mais popular do grupo com a gente Então, eu acho que a gente pode ficar um pouquinho confiante De que ela vai trazer atenção ao grupo Como ela sempre trouxe Então, a gente pode ficar um pouquinho confiante De que o grupo vai continuar repercutindo Porque elas são muito conhecidas E tem pessoas muito famosas no grupo Agora, em questão de talento Em questão de vocal Como a Choa sempre teve muito destaque nas músicas As pessoas deduziam que ela era a única vocalista do grupo Porque, de fato, ela era a vocalista principal Que cantava os refrões Que fazia as high notes Então, ela sempre estava em evidência E isso deixava as outras vocalistas Meio como pano de fundo E aí, as pessoas entendiam que a Choa Era a única menina que sabia cantar no grupo E essa é uma inverdade Porque a A.O.A tem meninas muito talentosas Como a Yuna e a Hia Jong Que, inclusive, é minha bias Te amo As duas sempre foram as vocalistas de apoio do Luna Nossa, tô tão acostumado a fazer vídeo do Luna Que tô falando automático As duas são vocalistas de apoio dentro do A.O.A Elas estavam lá pra dar suporte A Choa como vocalista principal Mas elas já mostraram o potencial delas em outras ocasiões Já teve músicas em que elas tinham muito destaque Elas participaram da Unite A.O.A Cream Onde elas tinham toda a parte vocal da música E a Choa ficava com o rap E a gente não pode esquecer de Get Out Uma das primeiras músicas do A.O.A Onde a Hia Jong dava uma high note Então, assim, elas têm capacidade vocal Elas têm talento Elas têm o potencial pra sustentar o grupo vocalmente Então, eu acho que em questão de vocal A gente pode ficar despreocupado Contanto que a empresa saiba trabalhar os vocais dela Porque eu acho que a empresa cometeu algumas falhas em questão de vocal Dentro dos lançamentos do A.O.A Por mais que seja um dos meus grupos favoritos Eu não tenho problema em admitir isso Por exemplo, em Heart Attack Que é uma das músicas mais famosas delas O vocal da Choa no refrão Eu acho completamente destoante do tom de voz dela Eu acho que eles forçam muito a voz da Choa no refrão De ficar aquele gritando Tipo, dá pra ver que tá forçado Nos lives ficava super forçado Então, a empresa tem um histórico de levar a voz das meninas Até uma área onde não estão confortáveis mais Então, a gente tem que esperar que a empresa saiba administrar as vozes das meninas agora E que não force elas a fazer uma coisa que soe diferente do que o tom delas tem potencial pra fazer Nossa senhora, precisava de uma vírgula aí, eu não coloquei O que a gente pode esperar desse comeback agora com os teasers É uma coisa bem tropical, bem verão, bem feliz, bem alegre, bem colorida Pelos teasers elas estão usando patins Então eu acho que isso vai ser muito interessante de ver Ou no clipe, ou com muita sorte, com muita sorte na coreografia Porque já pensou, uma coreografia no patins É claro que elas precisariam treinar muito pra não se arriscar Pra não torcer o tornozelo nem nada do tipo Então, eu imagino que leve muita prática Então eu acho difícil ter uma coreografia com patins Mas só pelos teasers, ter todo esse conceito de patins Uma coisa meio disco, meio esportista Eu não sei pra que lado eles vão Se eles vão pro lado da discoteca Ou se eles vão pro lado esportista Que é a AOA, sempre faz conceito esporte Mas de qualquer jeito eu acho que a gente pode esperar ver bastante patins No resto das fotos, nesse conceito em geral E provavelmente inclusive no clipe Então eu acho que vai ser uma coisa muito gostosa de se assistir Muito diferente do que elas já fizeram Muito divertida, muito dinâmica Com bastante movimento As meninas estão lindas Então eu acho que a gente pode colocar nossas expectativas lá no alto pra esse comeback Então é isso, esse foi um vídeo muito rápido Pra gente falar um pouquinho das expectativas desse comeback do AOA E se as meninas vão se sustentar ou não sem a Choa Eu acho que é uma questão mais de a música agradar ou não os fãs coreanos Porque assim, em questão de popularidade a gente tá ok Em questão de talento a gente tá ok A gente só depende da administração da empresa fazer um bom trabalho Mas o que vai pegar mesmo é a música, é o conceito, é o clipe, é a dança É ver se tudo isso vai conseguir atrair a atenção dos fãs Porque a E-Way teve um boom em 2014, 2015 E depois elas foram diminuindo pouco a pouco E agora elas estão assim na média Então elas não são mais tão gigantescas quanto eram antes, quanto foram Mas a gente espera que isso não diminua Ou que elas se mantenham estáveis Que elas se mantenham boas na média Ou que elas se elevem ainda mais Tudo isso vai depender desse comeback Que não tem relação com a saída da Choa Se você ficou abalado com isso, não se preocupe Dê uma chance a E-Way de te resgatar De te conquistar de volta As meninas têm carisma, têm talento, têm potencial E a gente tem que continuar apoiando elas Pra que elas possam continuar trabalhando e fazendo um bom trabalho Assim como a gente também tem que apoiar a Choa Em todas as atividades que ela possa fazer a partir de agora Na carreira dela, na vida dela Porque como integrante do E-Way Ela sempre vai estar marcada pra gente A gente sempre vai ter um carinho muito especial por ela Então é isso, deixa o seu like nesse vídeo Se você ainda não deixou Se inscreve no meu canal Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu faço E comenta aqui o que você acha O que você espera desse comeback do E-Way E a gente se vê no meu próximo vídeo Tchau, beijo